O jogador partilhou uma fotografia com o filho revelando admiração pela forma como foi educado pelo seu pai. As redes sociais de Neymar são muitas vezes um espelho da relação de cumplicidade com o filho, Davi Luca, de 7 anos. Esta sexta-feira, o jogador voltou a interconhecer os fãs com um momento entre pai e filho, onde revelou que pretende ser para Davi Luca um exemplo tal como o seu pai foi para si. Não importa a idade que você tenha, farei o que meu pai sempre fez comigo. Assim seremos melhores amigos para o resto da vida meu filho. Papai te ama, meu melhor amiguinho. Escreveu ponto de referir que o menino é fruto da relação passada de Neymar com Carol Dantas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho